Mãe, vazou de uma paixão Atravessou meus olhos Encheu a minha mão Caiu no chão em doces gotas de amor Ela morou na noite Num bloco céu de estrelas E derramou, mãe Se o amor sabe de tudo fazer Pode ter um jeito de agasalar O canto do mar Com minha voz de cantor E trazendo meu canto Um braço pra flor Que só um grande amor atinge O meu coração desfinge O seu coração desfinge O seu coração desfinge O seu coração desfinge O mar Vazou de uma paixão Atravessou meus olhos Encheu a minha mão Caiu no chão em doces gotas de amor Evaporou na noite Evaporou na noite Pode ter um jeito de agasalar O canto do mar Com minha voz de cantor Com minha voz de cantor O seu coração desfinge O seu coração desfinge O seu coração desfinge Trabessou Tchau, tchau Tchau O mar vazou de uma paixão Atravessou os meus olhos Eguiu a minha mão Graças